Vamos ao vivo novamente com o Albert Silva. O Albert chega agora trazendo informações pra gente de uma ocorrência registrada ontem no bairro Vila Piloto. E que ocorrência, hein, Albert Silva? Que trabalho este cidadão deu aí pra polícia e pra família também. Bom dia pra você novamente. Oi, Ana, bom dia. Bom dia pra toda a nossa audiência. Infelizmente, né, quando se trata dessas ocorrências envolvendo, né, familiares, é muito triste. A ocorrência registrada no plantão policial ontem, né, tudo isso começou por volta das 18 horas no bairro Vila Piloto. Uma briga doméstica, viu, resultou na prisão aí de um homem de 24 anos. Ele agrediu, ele tava tentando agredir, né, e ameaçar sua mãe de 55 anos. A gente vai contar essa história, né, pra vocês entenderem um pouquinho. A polícia foi acionada por vizinhos porque o indivíduo, esse homem aí, ele estava quebrando todos os objetos da residência, né. Assustou muito aí a vizinhança no comecinho da noite de ontem aqui em Transagoas. Ao chegar no local, os policiais encontraram esse homem, né, de 24 anos aí no quintal da residência. E, segundo informações, ele teria empurrado, viu, empurrado a mãe aí que tem 55 anos, né. Ela relatou que esse, o filho aí tava muito exaltado aí nas últimas horas. Ele tentou, Ana, olha, só pra você ter uma ideia, tentou jogar uma cadeira, tentou arremessar essa cadeira aí na mãe. Se a mãe não tivesse desviado aí, teria, né, pego aí essa cadeira aí na mãe, teria machucado aí essa mãezinha. Portanto, né, imagina como é que tá o coração aí dessa mãe, né, vendo o filho. Diante da situação, a vítima correu, buscou ajuda, né, acionou aí os policiais militares e que eles entraram aí dentro da residência dessa mulher após a autorização, né, da mãe aí que tem 55 anos e encontraram um agressor aí na cozinha. E aí, os policiais se identificaram, né, falaram pra ele se acalmar, ele não quis se acalmar, foi pra cima dos policiais, pediram reforços aí, só que ele foi algemado, conduzido, né, no camburão pra garantir a segurança aí da mãe, né, e aí foi preso, viu, foi levado aí pra delegacia de pronto atendimento comunitário, ficando à disposição da justiça, mas o que a gente lamenta, né, é um filho, né, que teria que proteger a mãe, infelizmente, tava agredindo a mãe, uma senhora aí de 55 anos, tentou arremessar aí essa cadeira, infelizmente, esse caso foi registrado ontem no bairro Vila Piloto, movimentou aí toda a Vila Piloto, assustou aí toda a vizinhança, mas com a chegada da polícia, conseguiu conter aí esse homem que deve ficar um tempinho aí atrás das grades, né, né? Se ficar, né, Albert, se tratando de usuários de droga é complicado, hein, gente, imagina o transtorno que essa mãe passou, hein, revirou toda a casa, quebrou tudo na casa dessa senhora, gente, olha o absurdo, mas deu trabalho esse homem, que coisa, e é por isso, ontem nós falamos aqui, a gente fala todos os dias do problema que as drogas têm causado aí pras famílias, por isso é importante combater o tráfico de drogas, por isso que a gente enaltece o trabalho da polícia quando uma boca de fumo é fechada, porque a gente sabe o transtorno que isso gera para as famílias, enquanto os traficantes estão aí lucrando, né, se dando bem, infelizmente, muitas famílias sendo destruídas, e é preciso algo ser feito, isso é um problema social, eu falo que além do problema de segurança pública, é muito mais que isso, é um problema social, algo precisa ser feito, precisa se investir em clínicas, em tratamento para essas pessoas, porque só quem tem alguém assim na família sabe, né, o que essa mãe deve ter passado ontem aí no bairro Vila Piloto, lamentável toda essa situação, e aí passa a audiência de custódia, liberada novamente, nesses casos, acaba nem ficando presa, e volta, continuada a dor de cabeça aí para a família, difícil, viu, Albert? É, Ana, a preocupação é com a senhora, né, de 55 anos, com a mãe, com certeza vai ter uma medida protetiva, mas como a gente conhece, né, as brechas, né, brevemente esse homem, esse filho aí vai estar solto, provavelmente não tem local onde morar, vai voltar a morar com a mãe, agora é observar, né, vamos ver o que vai acontecer aí, mas diante de tudo isso que aconteceu, quebrou toda a casa, gerou todo um transtorno para os vizinhos, os vizinhos ficaram com medo, a polícia, né, deu trabalho para a polícia, e aí, será que isso vai acontecer de novo? Como é que fica essa situação, né, essa é a preocupação, preocupação diante dessa mãe, como é que o coração dessa mãe de 55 anos está, né, fica aí a pergunta.